O frio que deve chegar em breve já movimenta o comércio. Aliás, já chegou, né? 14 graus para os nossos padrões aqui, é muito frio. Blusas de couro e tricô são os itens mais procurados. Para muita gente, o outono é uma das estações mais charmosas do ano. E em Goiás é a época em que é preciso recorrer às roupas mais longas para aquecer do frio. Essa loja do centro da cidade renovou o estoque. As blusas de couro, que nunca saem de moda, estão em evidência. E também as peças em tricô. Couro, midi, cores terrosas, meia calça, bota mini saia para usar com a meia calça também, está super em alta. As vendas já estão mais aquecidas na loja da Vitória. A coleção está completa e as clientes vão encontrar looks elegantes, cores fortes e peças únicas para aquecer do frio. Com certeza a gente vai se preparar para mais uma coleção de frio aí, porque está chegando. Então a gente já antecipou com os nossos clientes. As cores estão vindo muito para o terra, para o terra cota, vem verde bandeira também. Cores mais neutras, o nude, enfim, essas cores mais chiques, eu acho. E os goianos podem se preparar. É que está chegando uma frente fria ao nosso estado. De acordo com o Cimego, as regiões sudoeste e sul devem registrar as temperaturas mais baixas. Jatai pode ter mínima de 10 graus e Morrinhos 12. Já em Goiânia, os termômetros devem registrar mínima de 14 graus. Durante essa semana esse ar frio permanece. Só que ele não tem uma intensidade muito forte e com isso esse frio só permanece ali nas primeiras horas da manhã. E ao longo do dia, sim, essas temperaturas ficam elevadas. É o que nós chamamos de amplitude térmica, nessa diferença entre a máxima e a mínima. Que em algumas regiões chega a mais de 15 graus de diferença.